O Decreto 474 foi editado hoje, na quinta-feira, pela Prefeitura de Maringá, proibindo a realização de festas, eventos e até blocos de carnaval aqui na cidade, da meia-noite de amanhã, sexta-feira, até o dia 17, ao meio-dia, na quarta-feira de cinzas. O decreto também estipula uma multa no caso de infrações, R$ 10 mil ao proprietário do imóvel, R$ 10 mil ao organizador do evento, festa, baile ou bloco de carnaval e R$ 1 mil a cada participante. A ação visa diminuir a aglomeração durante esse período. Restaurantes, bares e lanchonetes continuam seguindo o decreto anterior normalmente. Outro decreto que continua é o toque de recolher do Estado, das 11 da noite até as 5 horas da manhã, até o dia 28. Legenda por Sônia Ruberti